Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Falar Direito, programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Hoje terá o último episódio antes da paragem de verão, é a próxima temporada que regressa em setembro. Nesta edição temos connosco o deputado Paulo Câmara, ainda Managing Partner da Cervo e Associados. Lançou recentemente um livro e é dele que falamos de hoje e do contexto em que se insere. Paulo, muito obrigada por ter aceito este lance. Bom dia, Mariana. Muito obrigado também pelo convite para que este ano. O que eu lhe perguntei é exatamente que end-book é este, como é que surgiu a ideia de publicar uma obra sobre um termo de tamanho direto, um bocado, o ESG neste momento. Muito obrigado. Bom, é um livro que trata-se sobre a ligação entre o ESG e o Corporate Covenant. Um grupo, o Governance Up, é o grupo que preparou este livro ao longo de dois anos. É um grupo que tinha começado com um grupo português, depois avançado pelo grupo filosófico, e desta vez deu um salto grande ao convidar os maiores especialistas internacionais para o tratamento sistemático, em várias jurisdições, da ligação entre o ESG e o Corporate Covenant. Quer do ponto de vista dos temas gerais, regulação, formação, finanças, quer do ponto de vista da sua aplicação a tipos concretos de empresas, as pessoas cotadas, as PMEs, os bancos. E, portanto, tem uma vocação, eu diria, enciclopédica, em 22 capítulos, para fazer uma cobertura de um tempo que é muito importante, um tema que é, de facto, prioritário e que nos convoca a todos neste contexto de maior crise climática, de maior crise também social, de grandes problemas de governance, o contributo académico de reflexão, o contributo também para as políticas públicas, eu entendo que é bastante importante que seja dado. E, portanto, é com muito orgulho que a Paula Graves se associou a este projeto, o que permite ter, de facto, aqui também uma exposição mundial à obra que acaba de ser lançada. Há quanto tempo estava a trabalhar com o professor Filipe Moraes e quantos autores têm neste projeto? Muito bem. O professor Filipe Moraes é um co-editor, é um, portanto, coordena comigo a obra, é um professor português, não é nascido em Portugal, com sua formação académica de base em Portugal e fez o atormento para o Estão Reino Unido e dá aulas de Corporate Governance da Hanley University School, que é uma business school que trabalha muito nestes temas de Corporate Governance. E nós iniciámos o projeto há exatamente dois anos. E para termos estes 22 capítulos, envolvemos mais de 24 pessoas e, portanto, eles, além de mais, um prefácio do diretor executivo do Green Corporate Governance Institute. E, portanto, houve aqui que fazer uma articulação grande entre pessoas de várias lições, desde Noruega, Itália, Holanda, Alemanha, Reino Unido, Portugal, evidentemente. E foi, de facto, um projeto que tomou os dois anos, mas os dois anos em que muita coisa acontecia, do ponto de vista do ESG, e em que a importância do tema ia crescendo de dia para dia. Vale a pena também dizer que o livro é dedicado ao professor António Bosch, que foi chairman do Lisboa e do Corporate Governance Institute durante os seus anos de fundação. E o António Bosch dizia uma coisa que era muito importante, que a grande marca do mercado de capitais não eram as cotações, mas era, sobretudo, a disciplina para o desempenho. Em fundo, haver a disciplina que traz o Governance para o desempenho. E, de facto, transpondo este pensamento para o desempenho, que não é apenas financeiro, mas é também ambiental e social, eu acho que é a maneira também mais justa de fazermos uma homenagem a uma pessoa que tem sido esquecida, o professor António Bosch, que desapareceu prematuramente e que, no fundo, é que o nosso homenageado e a ele que a obra é dedicada. Como falou lá, há uma perspectiva de multidisciplinar e também de várias jurisdições, que envolvem o Reino Unido, Almanha, etc., ou outros países além de Portugal. Entre estes diversos autores e mercados, houve alguns pontos de semelhança ou de discrepância, pelo contrário, entre a adoção destes critérios sociais e ambientais da governança? Eu diria, Mariana, que há um ponto de partida comum, no fundo, que é o reconhecimento de que, perante um contexto de grande crise climática, de importância de desigualdades sociais e de grandes necessidades de governação, as empresas são chamadas a assumir a primeira linha. É o setor privado que vai dar a resposta e este é, na verdade, o grande tema do século. Este é o tema que vai marcar seguramente não só a nossa geração, mas as gerações vitoras. E, portanto, o ponto de partida é um ponto reconhecido entre todos. E, depois, é evidente que, mesmo dentro do mesmo livro, há alguns autores que preferem uma regulação mais intrusiva e outros que preferem, digamos, uma regulação mais moderada. Portanto, eu diria que, no diagnóstico dos problemas, não há divergências. Mas, naquilo que são as escolhas das soluções, aí sim, vemos um debate muito acalorado, porque é um debate que está em reto e é difícil aqui nós encontrarmos uma vice-atriz, mas nós entendemos que, mais importante do que impor, digamos, um pensamento único, seria também importante que este livro refletisse as várias opções que existem e as várias sensibilidades. Por exemplo, a professora Beatice Schaffschel, que é uma professora norueguesa, defende que a regulação deve ser uma regulação de direito societário, mas também de direito público. Portanto, aqui com um grande pendor, digamos, de resolução dos problemas. Mas há os outros professores, o professor Luca Henriquez, o professor Dirk Setska, que têm uma visão já um pouco mais liberal e que entendem que, embora devam haver correções pontuais através da legislação, o caminho tem que ser também um caminho de escolhas do propósito de cada empresa e daquilo que são as prioridades que cada empresa, financeira ou não financeira, encontrará para dar resposta aos temas esses. E, portanto, este é um diálogo que é um diálogo absolutamente central e que está em aberto. Portanto, eu diria que o livro também dá testemunho, não apenas daquilo que são os problemas, mas também faz uma cartografia de soluções que é um barómetro muito importante para uma leitura totalmente pluralista e global destes temas. E do capítulo que assina, o que é que destaca a próxima questão da espectadora? Ora bem, o meu capítulo é um capítulo introdutório, eu procuro fazer um pouco uma apresentação, procuro guiar o leitor pelos grandes temas do livro. E, em primeiro lugar, o que eu digo é que o tema ESG é um tema que nasce no setor financeiro, numa iniciativa das Associações Unidas, de 2004, e nasce a partir da ideia de que os investidores institucionais, os grandes, grandes investidores, os fundos de pensões, os fundos de capital risco, os fundos de investimento, devem dar um exemplo a todo o tecido empresarial. Mas nós já passámos isto e estamos a assistir aquilo que é, o que eu chamo, um efeito de cascata, em que aquilo que nasceu apenas numa elite do mundo financeiro global, agora estende-se a todas as empresas não financeiras, primeiro às grandes empresas e também agora às pequenas e médias empresas. Portanto, em primeiro lugar, eu falo muito da vocação expansiva do tema, do diagnóstico e das soluções e de cada empresa faz parte da solução. Por outro lado, eu falo daquilo que é o contexto de mudança e aquilo que o ESG traz de transformação estrutural em todas as empresas. Em primeiro lugar, uma nova noção de risco. Portanto, antes o risco era muito pensado com um catálogo mais estreito e agora temos os novos riscos ambientais, os novos riscos sociais, e isto em si obriga a redefinir aquilo que é a gestão de riscos de todas as empresas. E nenhuma empresa está imune a esta nova visão da gestão de riscos no contexto dos riscos ambientais e sociais. Portanto, este é o primeiro tema. O segundo tema é a definição do borde, aquilo que são os deveres da administração, porque há, evidentemente, novas exigências, que não são apenas exigências para as grandes empresas, mas há novas exigências do ponto de vista de analisar o que devem ser métricas, objetivos e escrutínio dos objetivos e daquilo que são resultados alcançados. E você fala que não se decide empresarial, que é a PMEs? Sem dúvida. O caso das PMEs é um caso que vale a pena falar detidamente, Mariana, porque a regulação atual na Europa centra-se muito nas grandes empresas, porque são as empresas que mais facilmente conseguem acomodar alterações de grande transformação. Mas, evidentemente, em Portugal, as PMEs fazem parte do centro do tecido produtivo. E, portanto, é muito importante também descer esta discussão e a sua adaptação, que eu acho que deve ser feita de acordo com a proporcionalidade de vida, também às PMEs num percurso de evolução. E, portanto, é muito importante fazer-nos ver que o processo do ESG é um processo que vai durar décadas e é necessário começar já, minimamente, nas pequenas e médias empresas. E, portanto, também as PMEs são chamadas nesta revolução daquilo que são os deveres da administração. E depois, evidentemente, uma nova realidade ao nível da informação. É muito importante evitar o greenwashing ou o purposewashing, que nós que queiramos toda a informação que seja tenenciosa, exagerada, que seja fruto do oportunismo e não fruto de uma atuação eficaz. E este é um tema absolutamente central também nesta matéria. E, por último, o tema dos incentivos. Se nós temos um novo propósito, se nós temos uma nova métrica, se nós temos objetivos ambientais a serem assumidos pelas empresas de modo diferenciado, mas a serem assumidos crescentemente no contexto global, então temos que ter também outros incentivos pensados também para esta realidade. E, portanto, também no contexto remuneratório, a mudança se faz sentir com novos KPIs e também com novas estruturas e novas políticas remuneratórias. É tempo agora para um breve intervalo, mas nós já explicamos melhor em que é que consiste este tópico. Regrescemos à emissão com a presença do advogado Paulo Cândria, que publicou recentemente uma obra internacional sobre ESG e Corporate Governance. Paulo Cândria falava do capítulo introdutório do seu livro e das várias questões que ele envolve, inclusive a gestão de uma empresa, o Conselho de Administração, Greenwashing, etc. O que eu lhe pergunto agora é que, tendo em conta que nos aproximamos de um marco, que foi os 20 anos desde que este termo de ESG é utilizado, que poderia ser que foi feito em duas décadas, que terá sido muito, mas em que dimensão? Em primeiro lugar, eu preciso ver que a discussão ambiental não se inicia no século XX, mas inicia-se no século XIX. Os primeiros estudos sobre o impacto do aquecimento global no planeta surgem no final do século XIX, o Prémio Nobel, sueco e, portanto, nós, se quisermos fazer essa medição temporal em termos mais rigorosos, podemos dizer, bom, este debate começa no final do século XIX e início do século XX, as primeiras discussões sobre a filantropia da sociedade e a vocação das sociedades em ajudar os outros, em ajudar a comunidade, portanto há todo um legado que atravessa mais do que um século nesta matéria. A verdade é que, como eu disse há pouco, em 2004 há aqui uma diferença muito grande, que é de fazer saltar para a primeira linha o setor financeiro nas escolhas de investimento, nas decisões de investimento. Portanto, na lógica de que quem tem a seu cargo a decisão de compor um portfólio, seja um fundo de pensões, um fundo de investimento, um fundo de capital a risco, deve ter a preocupação de escolher empresas sustentáveis. Esta ideia começa por ser uma ideia que causa surpresa, uma ideia surpreendente, mas depois aquilo que nós sentimos é que há uma adesão muito grande da comunidade dos pequenos investidores, sobretudo dos mais jovens. E, portanto, há aqui este cruzamento, quer, digamos, da grande elite financeira, dos grandes fund managers, até aos pequenos investidores, sobretudo os millennials, que gostam, para os quais é muito importante ter impacto no seu investimento, isto causa aqui uma grande transformação. E depois a ideia de que o ESG não tem que ver apenas com a filantropia, não é? No fundo, havia uma certa ideia de que a filantropia pairava ao longe das empresas, era uma espécie de um apêndice distante, importante, porque refletia também preocupações éticas e preocupações altruísticas das empresas, mas sentia-se sempre que era retirar uma parte dos lucros para a filantropia. E aqui há, de facto, uma resolução fundamental que é de entender que se nós estamos a prosseguir objetivos ambientais e sociais, nós não estamos a reduzir o ativo societário, nós estamos a aumentar. daquela ideia do Alex Edmunds, estamos a expandir a tarte, a expandir os ativos e não a diminuir-os. E tudo isto é absolutamente transformador. E depois também a ideia de que não podemos discutir responsabilidade social e ambiental de um lado, e governa-se todos. Tudo tem que estar ligado, porque senão não há aqui uma efetividade daquilo que são as escolhas das empresas, não há, digamos, mas um caráter sistemático deste enraizamento dos objetivos ao nível do propósito na vida diária das empresas, nas suas escolhas, no modo de gerir, no modo de contactar a realidade com os trabalhadores e com os stakeholders, com a comunidade, no seu todo. No desse ponto de vista, eu acho que há aqui uma transformação muito grande, mas sobretudo a entender que não é uma lógica dos acionistas contra os stakeholders, que é uma lógica também que muitas vezes nós vemos de que ou ganham os acionistas onde cagam os stakeholders, mas é uma lógica inclusiva de convergência de interesses e não de interesses que se opõem, de alinhamento de interesses em vista daquilo que é a criação de valor de longo prazo para as empresas, para a comunidade, para o planeta. E portanto, eu creio que desse ponto de vista é uma ideia bastante mais ambiciosa que cada empresa calibrará com todas as suas escolhas, mas é de facto um saldo civilizacional bastante grande e portanto, desse ponto de vista, enquanto caminho, claramente, nós estamos, temos uma ideia do que é que é preciso fazer, não é? Agora, evidentemente, o caminho tem que ser feito, mas eu acho que há, pelo menos, há um tempo que a ideia de que o G de Governance devia ser a sustentação à base do ESG. É também defensor dessa ideia? Eu acho que é fundamental o Governance, porque o Governance não é apenas um critério de investimento, não é como é o E e o S, mas é, sobretudo, uma condição de eficácia desta redução das empresas lá. E portanto, desse ponto de vista, o Governance é todo um sistema que permite preparar, aprovar e acompanhar decisões em termos ESG. O Governance é o motor que faz com que as coisas aconteçam. E é também, um aspecto muito importante para evitar o greenwashing, é também a componente do sistema que acompanha e verifica a correspondência entre o que é anunciado e o que é feito. A correspondência entre a intenção e o resultado. E este aspecto é um aspecto absolutamente crítico. Note que houve um estudo feito há pouco tempo pela Comissão Europeia e que detectava que em mais de 42% dos sites na Europa havia casos de informação falsa e intendenciosa. Portanto, greenwashing em quase metade dos sites na Europa. Portanto, isto foi uma constatação que é absolutamente crítica de se perceber o quão longe ainda estamos de uma adoção efetiva do ponto de vista do rigor da informação e de não deixarmos desembocar este tema num território da retória empresarial e no território do oportunismo. Portanto, é muito importante... têm, pelo menos em Portugal, várias ferramentas que acabam por medir essa sustentabilidade, como tecnologias e softwares e mesmo consultoras que trabalham só com esse negócio pegada ambiental, social, etc., das empresas. Como é que vê este fenómeno em Portugal e também no Brasil? Eu acho que a gente tenta ser uma indústria que é a indústria de consultoria nesta área, que eu acho que é importante, a área vai ganhando mais sofisticação, por exemplo, o cálculo da pegada carbónica ao nível das emissões de nível 1, 2 e 3 tem uma enorme complicidade, eu tenho testemunhos disso direto, já fizemos aqui, fazemos essa experiência já há alguns anos aqui na CERB, portanto, eu sei bem disso, mas o caminho também tem que envolver o ownership dos temas, isto é, o conhecimento desses temas do ponto de vista das próprias administrações. Portanto, por importante que sejam as ferramentas informáticas, os assessores, todo o suporte que existe, que deve existir de resto, no caminho para, digamos, termos práticas mais sustentáveis nas empresas, também tem que haver a diminuição do que eu chamo de iliteracia ESG no bordo. Cada vez mais importante haver credenciais ESG por parte dos administradores, haver um domínio que a administração tenha sobre o tema, pelo menos para controlar os administradores, para perceber que tipos de objetivos estratégicos é que fazem sentido em relação a cada empresa e que não fazem sentido eventualmente. Portanto, eu entendo que por importante que seja e é o apoio dessa consultoria, nós não podemos prescindir também do conhecimento próprio dentro de cada empresa. Por outro lado, nos ratings, que é um tema particular, mas também importante, o que se assiste é uma enorme disparidade de critérios de comparação. E há muitos estudos científicos que são críticos em relação aos ratings ESG, precisamente porque... no sentido que, por um lado, nós temos a experiência do rating de crédito em que as grandes empresas de rating têm classificações diferentes, mas muito comparáveis e isso não acontece em relação aos ratings ESG. Isto é, a comparabilidade chega mais ou menos a metade dos resultados e, portanto, temos, no fundo, modos muito diferentes de avaliar aquilo que é a performance ESG de grande empresa. E eu acho que isso é, de facto, um sinal de imaturidade, é um sinal de atraso e isso deve ser complementado. E, por outro lado, também se fala da própria regulação destes ratings ESG, já foi detetado pelo menos um caso de informação histórica manipulada pela própria agência de rating e, portanto, todos esses fenómenos têm que ser acompanhados com muito cuidado e também aí o rating ESG é um gatekeeper importante e, portanto, tem que ter informação confiável, rigorosa e, possivelmente, deve ser regulado no futuro próximo. E, portanto, Tem que ter, no fundo, uma maior harmonização entre esses... Mais harmonização e a harmonização não pode ser apenas europeia, Mariana, porque, se reparar, houve uma opção desde o Pacto Tecnológico Europeu da Europa estar na frente e eu acho que a Europa fez muito bem, uma liderança clara, sobretudo, da Comissão Europeia nessa matéria e esse é o sentido certo, do lado certo da história. Mas a Europa é responsável por 17% das emissões de gases com efeito estufa, 17%, e, portanto, nós, claramente, temos que ter outros grandes players também a discutir aquilo que são regras ao nível mundial. A boa notícia é que, em termos contabilísticos, nós já temos um embrião de um padrão contabilístico mundial do ponto de vista da prestação de contas em termos de sustentabilidade, acho que isso é bastante importante, mas falta muito a fazer e há um receio que o ambiente de guerra possa atrasar aquilo que é o alinhamento com grandes poluentes, como é o caso da China e da Rússia. Desde o ponto de vista... ...de seguida, vamos fazer uma pausa de breves segundos que continua desse lado. Chegamos à terceira e última parte deste nosso programa, onde estamos com Paulo Câmara, que em setembro deixará a liderança da Comissão Executiva da Sociedade dos Dados de Servo, mas continuará a liderar os projetos de ESD desta sociedade. Paulo, há pouco falávamos deste projeto que foi feito na adoção dos critérios ESD e mais concretamente agora a necessidade de uniformizar por ratings. No caso das empresas, que desafios é que enfrentam até no âmbito do que falávamos deste contexto macroeconómico e geopolítico? Eu acho que é muito importante distinguir as empresas financeiras e as não financeiras. Nas empresas financeiras há já um peso muito grande da regulação, portanto, do aumento da taxonomia, do SFDR, e, portanto, há toda uma atenção polarizada no cumprimento de pacotes normativos que são bastante complexos ao nível do nível 2, da regulamentação complementar e, desse ponto de vista, o desafio maior é conseguir estar a par do volume que é quase incomensurável de regulação europeia. Esse é o desafio do setor financeiro mais difícil nas pequenas empresas, nas pequenas instituições financeiras. do ponto de vista das instituições não financeiras, do tecido empresarial fora do setor financeiro. Eu acho que o fundamental é haver uma noção clara do propósito, isto é, daquilo que são objetivos prioritários na sustentabilidade ambiental e social de cada empresa. E cada empresa vai ter o seu caminho, vai desenhar o seu mapa e, portanto, essa noção de apropriação do tema, eu acho que é bastante importante e, depois, a partir daí, começar a ter uma comunicação e uma atuação que seja sempre coerente com os seus objetivos e que tenha um cuidado extremo, mas aqui deve ser o mesmo cuidado férreo, de evitar divulgar qualquer informação que tenha, que não seja 100% correta ou que possa ser considerada como tendência. Este é um caminho muitíssimo difícil, mas, de facto, eu diria que a chave de todos os temas, a chave daquilo que eu falava do total efeito de cascata, reside essencialmente no rigor da informação. As empresas não têm que prometer mais do que aquilo que querem oferecer e, portanto, deve haver uma seriedade extrema na prestação da informação e, depois, a partir daí, o envolvimento crescente da organização no tema. O ministro pode ser um ESG Officer, depois criar um ESG Committee, ou um comitê de sustentabilidade, ou um comitê ambiental, ou um comitê de relação com stakeholders e, portanto, e depois, crescentemente, eu acho que o percurso envolve maior envolvimento do board, maior envolvimento da administração e, também, uma apropriação do ESG como tema estratégico. no fundo, a questão última é o que é que há numa empresa para além da distribuição de grupos, o que é que há para além daquilo que é atividade diária, o que é que nós deixamos como contributo, como divínio para as próximas gerações. Portanto, desse ponto de vista, a visão de longo prazo, acho que é uma visão bastante importante e é um caminho que pode ser feito quer numa pequena empresa familiar, quer numa empresa cotada, quer numa empresa, independentemente da área de atividade onde trabalha, é muito importante que este seja iniciado e que haja, também, uma prestação de contas alterada, não apenas com um relato financeiro, como até agora, mas também com um peso crescente da informação não financeira, nós sabemos que a informação não financeira hoje em dia só é obrigatória nas empresas de grande porte, mas é muito importante que o hábito da prestação de contas das empresas do ponto de vista daquilo que é a informação financeira vai aumentando porque isso também permite que o processo cultural se desenvolva e ganhe maiores investigações. a questão do setor financeiro porque de facto tem obrigações diferentes, como aliás acontecem em outras matérias, no entanto tem vindo a publicar estados como o do Goldman Sachs, o da Chebank, investigados pelas autoridades para perceber se realmente aplicam os critérios como publicitam, o que eu pergunto é agora que vamos ver começar a ser revelados estes verdadeiros casos de potenciais greenwashers? Eu acho que nós temos que ter presente que o problema do greenwashing é um problema que vem desde sempre, aliás, tudo começou na década de 70, no século passado, com a primeira regulação ambiental, logo que há regulação há sempre uma certa tentação de oportunismo e o risco do cumprimento incompleto. Esse é um risco que não é novo, mas é muito importante no contexto global haver, sobretudo, uma resposta sancionatória adequada. O caso que referiu da AWS, que é uma empresa, uma gestora de ativos do Grupo de Ocha Bank, eu acho que é um caso bastante importante, porque além de investigações muito duras do lado das autoridades americana e alemã, e isto atinge uma empresa alemã, os alemães têm sempre aquele orgulho muito lá no alto, é revelador ser uma empresa alemã, e eu, mas mais do que esta reação, digamos, reveladora, o facto de isto ter forçado a distribuição do CEO, portanto, de facto, o tema é um tema absolutamente central dentro dessa empresa. E porquê? Porque nós somos de facto aqueles que fazemos mais, uma afirmação claramente exagerada e ainda no outro dia eu fui ao site e ainda lá está, no site da empresa em causa, essa afirmação ainda consegue ser encontrada nos documentos da empresa. E portanto, eu acho que é muito importante que haja esta exposição, não é? A censura, a exposição, mas também as sanções, sanções, sobretudo que partam dos acionistas, no fundo, o afastamento destes líderes que não percebem que a verdade é um dado absolutamente essencial da vida empresarial atual e que é fundamental que o caminho do ESG seja um caminho na inseriedade e com mensagens absolutamente verídicas e rigorosas e que não se fuja para um discurso fácil de desagero e de informações tendenciais. Portanto, acho que desse ponto de vista é muito importante que haja essa tomada de consciência da dificuldade, por um lado, mas da exigência e das sanções depois que surgem se este caminho não for cumprido. Esta semana é muito curioso dizer, porque no mesmo na semana em que nós publicamos o nosso livro foi publicado a edição do Economist com um artigo de fundo bastante crítico a dizer a ESG as três palavras que não vão salvar o mundo. Portanto, a minha leitura é precisamente essa. Como é que com esse argumento é a ideia que o Economist transmite? Eu acho que é uma mensagem muito importante. Não é uma mensagem contra o ESG, é uma mensagem de que nós não atingimos ainda o fúlculo perfeito. Isso, acho que todos reconhecem, não é? Portanto, há muitas imperfeições, a falta de harmonização, o caso de ativos que são os chamados de dirty assets, portanto, ativos que são problemáticos e às vezes passam de uma hora para a outra e continuam em atividade, e o caso do Greenwich. Tudo isto é bastante importante e reconhecido. Mas há um ponto que faz o Economist com o qual eu não concordo, porque o Economist diz, bom, nós devíamos ter menos objetivos e, se calhar, só centrar-nos no controle das instituições, não é? No fundo, no fim do dia, a mensagem final do Economist é, vamos ser menos exigentes e vamos centrar-nos. Eu acho que isso é evidente que nós temos de ter um caminho realista e, principalmente, nas pequenas empresas, o caminho tem que começar com objetivos simples e com menos objetivos, mas, de repente, esta ligação, perder a ligação entre a crise ambiental, a crise social, eu acho que isso seria um empobrecimento muito grande destes avanços. acho que, desse ponto de vista, aquilo que nós precisamos, de facto, é agora uma taxonomia social, um avanço grande do ponto de vista dos trabalhos europeus nas chamadas medidas de salvaguarda em termos de política social das empresas e precisamos também de avanços em termos de governance que compreendam a nova realidade e os novos desafios. Portanto, eu acompanho, se quiser, o Economist de que nós temos um caminho longo para procurar, acho que é importante esta tomada de missão, mas não que isto caia, digamos, num derrotismo ou num pessimismo extremo de que mais vale salvar apenas o tema de missão. Mas já agora o que falta de ponto, Mariana, é que, além do tema geral de que nós estamos longe do objetivo final, começa a haver nos Estados Unidos legislação anti-ESG e aqui, de facto, isto traz muita preocupação porque há, por exemplo, em alguns Estados como a Virginia e o Idaho, mesmo legislação a penalizar as empresas que só investem em empresas que são explicadas. E, portanto, este movimento... São as fundamentalistas. Sim, é, portanto, que tornam o debate um debate, por um lado, ideológico, e, por outro lado, que têm uma visão de que é preciso combater o ESG com a legislação anti-ESG. E, portanto, isso é que eu acho também é outro extremo com o qual nós não nos devemos identificar. Aliás, há um estudo muito curioso que diz que os Estados dos Estados Unidos, nos Virgínios, e, olha, que escolherem apenas os bancos que financiam as Brown Industries ou que financiam empresas não sustentáveis e são Estados que vão pagar muito mais caro pelo crédito porque o universo de empresas financeiras disponíveis vai ser muito mais reduzido e, portanto, o custo do crédito a Estados vai ser muito mais caro. Desse ponto de vista é muito importante percebermos que a história não é uma história alineada, certo? Que o percurso perante dados que podem ser evidentes para muitos, não é? O tema do clima que nós agora vimos, casas a arder em Londres por causa do calor extremo em Londres. Nós não estamos só a falar de um país longínquo, casas a arder em Londres. Tivemos exemplos traumáticos dos incêndios em Portugal. Isto claramente que nos ensina que há um problema, mas também nos ensina que nós temos que ter a habilidade de fazer um progresso com todos e em benefício de todos. E, portanto, desse ponto de vista sem quem está inscrito. Nós chegamos agora ao fim do nosso tempo, mas deixamos aqui esta mensagem do futuro e esperar que o debate não se politarize ainda mais. O Falar Direito chega também ao fim desta temporada e regressa em setembro com mais temas, novos convidados. Até lá, umas boas férias, boas leituras e continuem a acompanhar as nossas notícias e conteúdos multimédia online. Tchau, 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 tchau Obrigado.